Provérbios 21, 23 Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Cuidar da língua e da boca não é o mesmo que ficar em silêncio. Em algumas ocasiões o silêncio denota inclusive mau uso tanto da língua quanto da boca. A palavra é muito poderosa. Trocar ideias, espalhar informações verdadeiras e úteis, instruir pessoas são bons usos da boca e da língua. Levantar a voz em defesa de quem não tem voz, confrontar mentiras e mentirosos são deveres morais. Confrontar, consolar, animar, confortar, dar esperança às pessoas que sofrem são coisas que se esperam. Esperam de pessoas que sabem usar bem a boca e a língua e fazem parte da construção de um mundo bom para todos. Cuidar da língua e da boca é falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, com a motivação certa. Falar é, portanto, uma arte dominada apenas pelas pessoas sábias. Nossas palavras, soltas ao vento, também se voltam para nós, trazendo vida ou morte. Por isso, nos é exigido cuidar da boca e da língua. É um critério de maturidade. Tiago, irmão de Jesus, diz que a pessoa que consegue controlar a língua é perfeita. Como não existe gente perfeita, ninguém consegue controlar a língua. O oposto também é verdadeiro. O fato de que ninguém consegue controlar a língua é uma evidência de que ninguém é perfeito. Bom, já que a língua é esse animal selvagem, o melhor que temos a fazer é cuidar para que ela não cause tantos estragos. Não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Ficar de boca fechada, às vezes, é uma forma da gente não se meter em apuros. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.